Dubai, Dubai, atrás das linhas com um Dubai Tu não imaginas quantas histórias minhas viraram obras-primas deste Dubai Dubai, Dubai, atrás das linhas com um Dubai Tu não imaginas quantas histórias minhas viraram obras-primas deste Dubai Quando estava em formação eu só pensava na minha rat-rack Andava na escola só alinhava com o meu rap-hack Todas me diziam que era wack-wack Eu não tinha rimas mas mantinham baixo de leque Eu era da turma cack, throwback, same back, same gang Tudo o que eu cuspo é sangue Payback, sento o balangue Só preciso de vodka e tangue Tu não sabes aquilo que eu faço na sombra Tudo o que consegues ver é só a ponta de Weissberg Eu estou sempre a magicar só para armadilhar a bomba Tudo o que dizem de mim é fácil depois-me cardberg Que eu estou bueda-bueda-frido, que eu estou bueda-bueda-mau Sempre com queda-papitas devia estar quente com o pau Por aqui já moro um trito ao Cadillac de inchar What's up? Tira-pinta, tenho a pinta sem cacau Dubai, Dubai, atrás das linhas com um Dubai Tu não imaginas quantas histórias minhas viraram obras-primas deste Dubai Dubai, Dubai, atrás das linhas com um Dubai Tu não imaginas quantas histórias minhas viraram-nas primas deste Dubai Polémico e líbido, estético e vídeo simpático É nitidético, duvido o cético, sentido patético O fi de Golias é grande e tombou com David Ouviste? Isto é pé em ris, tu insisto nisto Nunca há vários tipos cristo, assiste, é bem visto Aprendiz, aprendiz, pedem bicho, anda bicho Som-me é groupies Repete comigo, decora o meu nome Friends é like, you know what I mean Alta pressão, anti-cyclone Sou mais Mr. Robert, a cash machine Tenho a minha tine, não troco por nada Fuck it, não sou lixo, fico o pés etéreo Dialeto, os diferentes religiências antigas Filho da poesia de Homero Dubai, Dubai, atrás das linhas com um Dubai Tu não imaginas quantas histórias minhas viraram-nas primas deste Dubai Dubai, Dubai, atrás das linhas com um Dubai Tu não imaginas quantas histórias minhas viraram-nas primas deste Dubai Eu controlo o hemisfério, com o critério de olho a sério Eu quero império, eu sou no estéreo, se querem ver então vou Pronto planisfério, dentro do meu ministério Eu ilugio a vitupério, porque eu gado, eu sou Eu chamo-me um slam, falo com a femme Rio no circo, que rem, de lá que rem Preciso de tinta na minha epiderme Vou trollar a net até virar um meme A toque de caixa para bancar a faixa Sou fora da caixa este filme tu não vês Mas de caixa em caixa sem meter a baixa De grau a degrau sem ligar a porquês Tudo o que eu cuspe é da Obfaya Não tenho time para o teu TikTok Tô a construir meu empire Faço do verso o meu zagalote